Oi gente, sou Fabiana Visacro, tá começando mais um Rap Decor e hoje eu tô aqui pra falar de complementos. Você sabe o que são itens complementares? Numa sala, num quarto? Então, fica ligado porque eu tô aqui na Templo Mobiliário e é sobre isso que eu vou falar. Item complementar como esse aqui, olha que legal. Uma mesa reta em U que se encaixou no sofá, ela poderia ter se encaixado numa cama também, tá gente? Num apoio de escritório, bancadas de escritório, esses escritórios que a gente tem em casa, tem a superfície em madeira e por dentro, vocês estão vendo que ela é laqueada? E o legal aqui da Templo é que você pode brincar com isso aí, com cores de laca, com acabamentos de madeira e olha só como que compôs bem o espaço. Ela é realmente um complemento. Mesa de centro, mesa de canto, elas estão formando, preencheram toda a sala. Aqui a gente tem um outro modelo, é um modelo que eu gosto muito. Aqui ele tá em laca brilhante branco, olha que bonito, realça o espaço com esses pés em madeira e tem uma coisa bem bacana, que é o encaixe dessas mesas. Esse encaixe pode acontecer em qualquer um dos pés. Olha só que legal, você tira e coloca. Gente, não é um espaço bem pequenininho que você pode ajustar dentro da sua sala? Ou do seu quarto, lateral de cama também funciona muito bem. E esse, gente? Esse eu não podia deixar de mostrar. Cobre e madeira. Três apoios esféricos, olha que legal, em tamanhos e alturas diferentes pra compor. Olha quanto espaço você gasta aqui. Você gasta 60 centímetros, na verdade, né? Se for pensar no diâmetro todo, gastou 60 centímetros e com um belo apoio. Isso compõe todo o espaço. Eu acho que é isso, assim. Deu pra vocês verem as opções que a gente tem, né? De itens complementares, mesas de apoio, mesas de centro e a variedade que a gente encontra aqui, né? A variedade de materiais, de formatos, eles podem se juntar. Eles não precisam necessariamente ser todos iguais. Tamanhos, formatos, a gente pode brincar um pouco com isso. E é isso que deixa o nosso espaço mais gostoso, mais rico e enobrece, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Eu espero vocês no próximo Happy Decor. E convido vocês a curtirem e se inscreverem no meu canal no YouTube Fabiana Bisacro e me acompanhar nas redes sociais. Encontro vocês no próximo Happy Decor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.